Ora, ora, quem tá aqui, ó, se não é o traidor, o Judas do Direito, o Duas Caras do Código Penal, o Fernando da Constituição. Quem que é o Fernando? O Fernando é o vizinho lá do meu prédio, tá traindo a esposa, tá dando uma buchinha de um lado. Bom dia, gente. Bom dia sim, dia ótimo, inclusive, dia de ganhar audiência, que eu vou ganhar audiência hoje, sabe por quê? Porque você não é mais o meu advogado, agora tem advogada de verdade, sabe o que é o meu advogado? Essa aqui, ó, essa gostosana aqui, ó, essa delícia aqui, ó, neném, cheirosana aqui, mas tira o olho, hein? É a esposa do Alex, não mexe, ninguém vai dar a nossa gaveta, não. Não, para. E eu acabei de dobrar meus honorários, muito prazer. Prazer, prazer sim, prazer é o que ela dá pro Alex e não ganha nada em troca. Cala a boca, gente, cala a boca. Alex, eu vim aqui porque, tipo, eu acho que a gente trabalhou muito tempo junto e eu queria, em homenagem a esse tempo que a gente trabalhou junto, a essa história, vamos tentar fazer um acordo, tem um jeito mais rápido de acabar com isso. Alex, eu juro que eu consideraria, se fosse por você só, tá, que essa palhaçada aqui ninguém é obrigado a aguentar, mas eu não posso responder sobre isso, na verdade quem vai falar sobre esse caso é o meu advogado. Como assim? Você vai, você não vai defender o seu próprio caso? Não, contratei um advogado pra isso. Não, ele nunca fez uma ideia tão boa assim, quando trabalhou com isso. Inclusive eu peço desculpas pra vocês, meu advogado tá um pouquinho atrasado, mas acabei de ver que ele tá chegando aí, é o... Advogado balão, né? Desgraçado! Esse cara não. Como você é um lixo, né Alex? Pra que contratar esse cara pra ser seu advogado? Pra que? Quem? É aquele que eu te falei lá da outra vez. Prazer mais desculpa. Ele não toca em mão de advogado! De advogada, advogadê, advogadíquixquixquix. Você é queixudo, você é esquisita e você é periquita australiano. Eu hoje vou assoprar que nem o Lobo Mau e eles são os três porquinho. Eu fui pra Blumenau comer goiaba fresquinha, eu vim aqui porque eu amo meu trabalho. Aí, lá vem o browser, ó. Ano, nossa... A flor da pele aqui, hein? Bom dia, senhores. Vamos começar logo, viu? Porque eu marquei um horário pra minha depilação anal, então eu preciso sair correndo. Quero saber se existe possibilidade de acordo entre as partes. Caramba! Ah, cala a boca, ô Lumbins, goia! Caramba! Você acha que tem acordo? É porque talvez... Não tem acordo nenhum! Porque ele é criminoso! Eu não gosto de crime. Entendi. Sabe por quê? Você faria um acordo com um criminoso? Esse cara é criminoso! É porque... Você gosta de crime? Não, é... Você gosta de crime? Eu detesto crime! É complicado. E é complicadíssimo. Crime é muito ruim. O que ele afetou meu amigo aqui não tem parâmetro. Não tem parâmetro. Primeiro que ele... Lugou a vaga da garagem. Não acredito. O queixo dele. Chegou duas vagas da garagem. O queixão grande. Aí, depois, o que ele fez? Ele balançou pingolim no armário dele tudo. A fimose adulta é um tema polêmico até hoje no Brasil. E o Di, ele é contra chihuahua e fimose. E também tem o negócio do patinete. Patinete. Eu tenho três patinete e o queixo do Di quebrou dois. Meu Deus. É duro? Como é que as pessoas vão andar sem patinete? E o periquito australiano quebrou o puleiro. É complicado. É muito complicado. Eu não quero acordo. Eu quero sono. Não tem... Não acorde, durma. É tão bom. Melatonina. Entendi. Eu fecho melatonina. E o senhor não vai embora, não. Tem muito serviço aqui ainda. O senhor vai ficar uns pastelzinhos empanados. Nós sim! É isso. Fechado, Melatonina. Fechado. Bate o martelo. Vossa Excelência. Meu cliente nunca deixou faltar nada ao doutor Alessio. Nós cumprimos com todos os prazos de pagamento. Mesmo ele perdendo os processos. E aliás, ele perdeu quase todos os processos. Todos, na verdade. Perdeu todos. Proteste, tio. Você sabe que a gasolina está a oito reais? É só no nosso? Quando vai ser no dez? Quando, hein? Vossa Excelência, aqui temos os compromissos de quitação. Nós não devemos mais nada ao doutor Alessio. Nada. E a acusação tem algo a dizer? Eu tenho um negócio pra eu dizer. Ai, pai, para! E outra coisa. É no lenço, não. Ele tá cheio de feitiço. Vou chamar aqui a testemunha quente. Vem, ó. Testemunha quente. Vem. E aí, Alessio? Você também? Tranquilão? Falou! 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 O que você tá fazendo aqui? O Paloma chamou eu, vim. Mas ele te chamou aqui. Você fala mal de mim, bordo. Quem fala bem de você? Silêncio. Silêncio. O que este senhor está fazendo? É testemunha. Mas não pode assim. Meu boca. Dá ali um negócio pra ele. O que é isso? É o processo. Processo novo. Pera um pouquinho. Alex, vai lá ver se dá pra vim te comer lá. Vai lá. Dá uma licencinha. Vai lá, vai passear lá. Vai levar seu chihuahua. Cadê o bocente? Senta aqui. Ah, posso andar. Faz alguma coisa. Sabe com nada. Ô, boga. Nunca sentei numa mesa tão importante. Ah, não toca de mim nunca mais. Ô, boga. Deixa eu te falar. Você trabalhou com o Bilox, né? Muitos anos. E te traumatizou. Não foi nada fácil trabalhar com o de Bilox. Nem cubinho lá nem é tão terrível. O queixo dele já te machucou várias vezes. Nossa. Isso é agressão, advogada. Onde essas perguntas vão chegar, advogada? É, não foi mais... Mauá. Você já foi Mauá? Não foi porque você é arrogante. Igual o de Lopes. E Lopes humilhou o Fernando Boga. Chamava ele de feio. Falava, cadê seus dedos? Falava pra ele. Ele ficava muito triste. Ele ria. Não ria, não. Ele ria chorando. Tá bom? Você não chorava? Chorava. Você ficava, passava mal? Passava. Você gosta mais do Yu-Gi-Oh ou das cartas Magic? Gosto mais do Pokémon. E você gosta de sapo? Depende. Mais das rãs ou do sapo? Porque a rã é mulher. Sapo é homem. Prefiro rã. Viu? Ele não tem mais nem coisa de gênero. Ele perdeu na cabeça dele os gêneros. Você tirou os gêneros dele. Tirou tudo da minha. Você é um monstro. Você e o periquito estraliano. E por que você não tinha Pokémon? Porque o de tirou. Mas o que que é isso? Ele capturou com o queixo dele todos os braços. Tirou. Tirou a margarina também. Tem margarina na casa dele. Não tem. Doutora, não tem margarina na casa dele. Eu quero saber onde vai chegar essas perguntas. Onde chegarão essas perguntas? Dentro do meu c... Vai chegar lá dentro do meu c... Vou ter que te dar uma advertência. Não é advertência, não. Porque não pode falar de... O ânus é algo importante para o mundo. A senhora tem anosfobia. A senhora quer que o pessoal caga pela boca? Chega de vingança. Olha o periquito estraliano. Ele está louco para piar e botar um ovo aqui. É cheio de mentiras. Olha, eu estou de saco. Não enxerga o que o de está fazendo. Ele maltrata as pessoas. Olha o periquito estraliano. Parecendo um... Um coiso de louco. Isso é um coiso de louco. Isso é coiso de louco. O que está acontecendo aqui é coiso de louco. Mas ele acolha também que ele também não tem margarina. É verdade. Não tem margarina. Não tem margarina. Você é debilóide? Vamos segurar os ânimos. Vamos segurar. Vamos segurar. Pega na minha embalança, hein? Pega na minha embalança. É melhor a gente acalmar, né? Olha, eu vou fazer colonoscopia aqui. Aqui está cheio de mentiras. Eu não aguento mais tantas mentiras. E uma juíza dar um soco no advogado é uma coisa muito séria. Eu não dei um soco no advogado. Deu sim! Eu acho que talvez a gente tenha que fazer uma pausa. Calma. Traz uma água. Eu não sou comi minha, porque... Alex. Eu falei para não deixar o... O que é isso? Olha isso. O bairro. O Dini está aqui, meu Caetano. Se você precisar de mim, você pode contar comigo. Advogado Paloma, hoje aqui para mostrar que um tubarão da justiça é capaz de tirar qualquer bandidinho das garras da justiça. Como, por exemplo, um criminoso marginal como o Dilops. Hoje eu vou mostrar para vocês como funciona um julgamento. Bem rapidinho que eu tenho um jantar hoje com o Datena e com a Kátia Fonseca. Cameraman, o tribunal. Tão maravilhoso. Cheiro de peixe um pouco, mas muito feliz. Aqui nós temos o acusado com advogado bom. Aqui nós temos o promotoria. Os nomes sujos, que são os julgadores. O pessoal que fala assim, culpado, criminoso. E aqui nós temos esse pessoal esquisitíssimo, com um cheiro muito estranho, que eu não sei quem é. E ali fica o grande juiz, que bate o martelo e faz o milagre acontecer. 762735, meu código kawaii. Advogado Paloma, merendíssimo. Explisa os tap music. O Dilops é bandidinho desgraçado. Acaba com a família brasileira. Eu choro à noite. Eu nem vinha hoje. Sabe por quê? Estou com a berruga desse tamanho. Bem entre o cox e a bunda. Atente-se ao caso. O senhor está saindo com coisas irrelevantes. Por gentileza. iFood, você gosta. Eu amo o juiz. E amo vocês todos aqui. Para mim é Deus do céu, paz na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá agora e para sempre. Ele não matou o gordão. Você não mata gordo. Ele só mata magro. E ele não é criminoso. Ele pode ser tudo. Menos assassino de gente com MC alto. Chegou o meu momento de brilhar. Hora do show. I'm making, making you. Agora eu vou lá. Povo brasileiro. Merendíssimo. Senhor Aveia. Parafraseando uma grande amiga minha, doutora Deulaine. Vai-se, 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 vai-se. Tanta garoto. É com essa linda frase que eu começo a defesa do meu amigo Thiago Carvalho. É duro, pessoal. Qual o crime que ele cometeu? Se amar é crime, eu sou traficante. Se amar é crime, me prenda agora. Me bota na cadeia. Ele só quer ajudar. Ele estende a mão, quer logo o pé. Como diz o pagode. Está tudo errado aqui. Se jure, está tudo errado. Só tem careca nos juros. Pai e filho, isso aqui chama bulimia. Que é quando tem parente junto. Todo mundo aqui, você pode ver, é careca. Essa mulher é careca. Você é careca. Desculpa. Um minutinho, um minutinho. Depois você bate o bife. 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 Olha, gente, é complicado. O Dino fez nada. Ele é bom. Esse menino está mentindo para nós. Por que você mente? Você está mentindo. Para! Chega! Chega de mentiras! Isso aqui pode? Chega! O senhor não pode levantar a mão. Ele bateu! Ele não te agrediu. Ai, ele bateu! Sem cena. Isso aqui não é um tablado. Para de me bater! Para de me bater! Para! Vou morrer! Para de me bater! Para! Para de me bater! Sem mais, Juiz, meritíssimo. O que foi isso? Você já viu o Jumanji 2? Eu prefiro um. Daquele lá que não era tabuleiro. Isso é de game. Pouco processo, né? Eu tenho uma pergunta para você, Boga. Por favor. Vou te levantar. Você é padrinho da menina Liche? Lili. Lili para os íntimos. Sim, sou. Ele fala que é aquele maltrapilho do Tiago Aventura. Mas é mentira. É só para mídia. Você mente. Você é falso. Quem mente é Di. Eu não mito. Velho pinguço. Como é que você pode ser padrinho, pai? De uma pessoa que não é pai da menina? Melitíssimo. Quem me defende? Mentira! Ele está me acusando. Paloma está me acusando. Ele não é pai de ninguém. Ele não é pai de ninguém, mas eu sou padrinho. Sem mais. Sem mais. Obrigado, dona Ivone. A defesa gostaria de interpelar a testemunha? Não, não. Deus me livre. Enfia um abacaxi no meu c... Mas não me mete nisso. Deus me livre. Estou fora. Está amarrado em nome de Deus. Não, não. Fica quieto. Tem meu apanais. Deixa para lá. Não, não. Não, é bom ficar quieto. Em algum momento, o silêncio é a maior resposta. Deixa, deixa bater. Bate. Finge que bate. Rebate. Já dizia, né? Não, não vou mexer. Não vou mexer. Agora eu vou interrogar a Alex. Vai. Alex, eu trouxe você aqui para esclarecer mentiras por verdades. Porque tem muita mentira. A hora da verdade é agora. Você. É verdade ou é mentira? Você beijou na boca a vítima? Não, não. Não é verdade. Estava fazendo respiração boca a boca. Não beijei. Beijou ou não beijou? Beija caso ou morrem. Tá, beijei. Beijei. Você ficou excitado? Você ficou... Na hora assim, você ficou de balduco. Na hora assim, né? Que armou assim do lado. Você está com herpes? Você sentiu herpes? Bucal? Você sentiu o gosto do frango? Catupirinho? Catupirinho? Cremilinho? Você sentiu aquele cheirinho? Fala na cara. A defesa já pode iniciar suas perguntas. Eu não posso falar a pergunta. Eu não estou aqui. Eu sou um gif. Sou um gif. Você não quer receber um gif? Gif não tem áudio. Você é louco? Não posso falar nada. Merendíssimo. Oh, merendíssimo. Eu tenho uma prova cabal. Protesto. Todas as provas já constam no alto do processo. Protesto negado. Se existe uma prova, eu quero ver essa prova. Eu vou pegar uma prova quente. Que vai abalar as estruturas. Oh. O pendriver. Tecnologia. Não tem mais disquete agora. É pendriver. Aqui tem a prova. Merendíssimo. Do dia inocente de todos os crimes. Pega aqui. O senhor poderia vir um pouco mais pra frente? É meu. Me dá o pendrive. Me dá a prova. O pendrive. Isso é prova de justiça. Recomponha-se. Nesse pendrive, doutora merendeira, a gente prova tudo. Eu protesto mais uma vez. Você não protesta cheirando meu c... Que cara chato, meu. Eu trouxe a prova com... Tem três vídeos aí. Um é aquele lado... Ai, meu óculos. Perdi meu óculos. Vai devagar. Devagar a coisinha. O outro é um pornô. Fistfuck. Que você enfia a mão dentro do c... Pessoa e tira. E o terceiro é a prova que é o gordão comendo um frango e ele morre engasgado com o frango. Não foi você que matou. Não. Não, você não sabia? Eu vi isso aí. Vê aí, ó. Olha lá, olha lá, ó. Olha lá. Muito bom. Opa! Olha lá, olha lá. Tchau, tchau.